o canal do team se inscreva no canal fala meus amigos começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje estou aqui em orlando aonde eu moro e estou no orlando convention center onde acontece a orlando auto show que é a feira de carros aqui na região da florida da central florida então vou mostrar aqui tudo para vocês agora aqui no canal do team bora bom mas antes de começar mostrando aqui os carros para vocês já estou aqui no stand da dodgy a dodgy vou mostrar dodgy ram vou mostrar é durango mostrar doente ainda mostrar carros da chryser alfa romeu tem de tudo um pouco para mostrar para vocês eu pedi para você se inscrever no canal de um like e também comentar às vezes você está no canal e você não é inscrito me ajuda aí se inscrevendo por favor escreve lá rapidão e acompanha os próximos vídeos novos do canal também indique também para os seus amigos que gostam dessa desse mesmo conteúdo aqui tá bom então vou mostrar aqui para vocês agora em primeiro lugar o durango durango que é um que é um dodgy dodgy é muito muito bonito né tudo em couro que carro bonito que carro bonito vamos ver esse chrysler aqui esse aqui é um v8 7.5.7 litros de carro lindo 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 é muito bonito é um 300s da chrysler muita coisa para mostrar vou mostrar um pedacinho de cada coisa para vocês tem muito carro para mostrar olha esse alfa romeu agora vou mostrar para vocês uma dodgy ram 3500 é é truck dobrado duas rodas de cada lado olha como esse carro aqui é um caminhão a um caminhão É muito bonito esse carro, é muito bonito, é com pretaço assim, que carro lindo, que carro bonito, olha o tamanho dessa tela, cara, que coisa, cara, é muito grande esse carro, é muito grande, atrás é enorme, enorme, o banco dele é todo em couro também, ó. É um caminhão de luxo, é um caminhão de luxo, eles estão fazendo agora uma apresentação da Dodge Ram, TRX, que é tipo off-road, pro mato mesmo, sabe, olha só que linda. É muito bonito o carro, viu, olha só, até, ó, as caminhões são em vermelho aqui essa área, olha, o tapete também, isso aqui é o motor dela, ó, cara, sonhei de carro, viu. Aqui, pra quem gosta de carro, é um sonho, ó, esse aqui também, tá muito bonito esse carro aqui, é uma Dodge Ram também, só que ela tem uns compartimentos, ó, na lateral dela, pra você guardar coisas, ó, que bacana. Abre e fecha aqui, é muito bonito, ó, aqui, ó, pra quem não sabe, a Dodge Ram é o segundo truck mais vendido do mundo, o primeiro é o F-150, vamos ver ela aqui por dentro. Você vê que essa aqui é um pouco mais simples que as outras, é a Power Wagon, essa aqui, mas é alta, ó, tem que subir aqui, ó, mas mesmo assim, ela é gigante por dentro, ó, ela é enorme. Aqui é onde muda as marchas, volante, também tem essa tela de LCD aqui, que comanda tudo o carro, é linda mesmo, hein, também é gigante por trás, ó, e também tem o teto solar, que top, que top, top, olha só. Olha o detalhe do motorvisor, essa aqui é 6.4 litros, cara, é muito forte, muito forte. Tem um aqui, que ela é uma Dodge Ram também, só que ela tem um modelo das portas traseiras diferente, é muito legal, que é essa aqui, ó, ela abre pra baixo e ela abre para os lados, né, então você aperta aqui o botão, e ela abre, não tá abrindo, mas ela abre para a lateral e abre para baixo, é uma Limited também, muita gente querendo ver, ó, o modelo dela abrindo ali, tá vendo? Ó, essa tem um pouco de cada, ó, então você pega, você abre aqui, vamos ver se ela abre agora, vamos abrir. Ó, obrigado. Ó, obrigado. Ó, bom, obrigado. Viu aí? Aprendeu? Muito legal, né, muito legal. Aí você quer subir, você sobe por aqui, e sobe por aqui. Aqui você aperta o botãozinho, e ela vem e já abre, tem esse compartimento aqui, ó, ó, tem até energia, energia aqui atrás, é muito bonito, esse carro aqui, ele é um pouco diferente da cor dele, ó, ele é marrom por dentro, ó, café, muito bonito os detalhes, é uma Longhorn, é uma Longhorn, olha só, que lindo esse carro, olha os detalhes, que coisa linda esse carro, uns detalhezinhos, ó, é uma Longhorn Limita, edição ilimitada da Longhorn, que carro bonito, cara, caramba, olha os bancos atrás, dá pra fazer um vídeo só de Dodge Ram, essa aqui é uma Diesel, 1500, Eco Diesel, se deixar eu fico só nesse stand aqui, cara, sou apaixonado por Dodge Ram, e é, o carro é fantástico, vocês viram aí as imagens, né, é muito bonito, vamos pra outros lugares agora. Canal do Team, se inscreva no canal, dê o like, toque o sininho, para receber as notificações de um novo vídeo. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.